Programa não recomendado para menores de 12 anos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Seu Espaço VIP, Programa da Sociedade do Ceará, por aqui os principais acontecimentos do nosso estado, informação, música, descontração e, claro, muita gente bonita. Já abrindo o nosso programa hoje, a Nayara vai trazer uma pessoa talentosíssima e queridíssima no mercado musical. Vamos conferir? Ela é dona de uma voz inconfundível, história de vida linda e cheia de coisas para contar. E sem falar no alto astral contagiante. Eu estou falando dela, grande Gisele Café. Seja muito bem-vinda aqui no Espaço VIP. Ai, que linda! Que apresentação incrível! Obrigada, fiquei até nervosa. Mas eu não falei nada mais do que você. Obrigada. Essa grande artista, essa grande cantora, que consegue transparecer através da sua voz toda a sua energia. Muito obrigada, Nay. Você é que é luz, pura luz. Agora a Gisele está nessa fase, né, assim, que você deu essa repaginada. A gente veio de dois anos da pandemia, que a gente estava até conversando, que você utilizou desses dois anos para se recriar, para construir uma nova Gisele Café. Fala um pouquinho para a gente desse lado ocioso que você teve, que você conseguiu construir muita coisa para a sua música. Foi. E, graças a Deus, o ócio eu trouxe ao meu favor. Porque eu não sei viver sem música. Então eu tinha que produzir, né? Então eu comecei a compor. Participei de uns grupos de composição, mesmo durante a pandemia. Mas eu consegui, graças a Deus, eu fiz 218 músicas. Meu Deus! Durante a pandemia, né, e tem sim duplas sertanejas já comprando minha música, já gravando, inclusive, né? E assim aconteceu, minha amiga. Eu peguei esse ócio, transformei em produção, sabe? E é isso, tá aí contando essa história, essa nova Gisele Café, né, nesse trabalho autoral aí, que graças a Deus, a gente tá batendo quase um milhão de views no YouTube. E ela tá com algo lindo, que é ponto G. Que depois a gente vai entrar em mais detalhes, porque a Gisele vai ficar o programa todo com a gente. Eu volto depois com ela. Só que antes tem como dar uma palhinha só, assim, só pra deixar o pessoal com gostinho de quero mais. Ah, sim. Não sei por que você insiste. Você me manda umas coisas que o horário não permite. Lá no fundo do meu íntimo, atiça o meu limite. Não se evita o inevitável. Não se evita o inevitável. Não sei por que você insiste. Você me manda umas coisas que o horário não permite. Lá no fundo do meu íntimo, atiça o meu limite. Não se evita o inevitável. Olha eu caindo de novo, queimando no seu corpo inflamável.